Alcumbre Assim, e acabei por escrever o que já fora escrito antes de nós Pelas mãos dos nossos avós Mas que importa se é só o amor Mas que importa se é só o amor Hoje vou fazer um bom jantar E esperar por ti Na lareira as chamas vão pintar Quadros de talento Tenho tanto para te dar Se o meu fogo servir Para te proteger Neste frio que nos faz tremer Ele é teu amor, podes querer Ele é teu amor, podes querer Lareira as chamas vão pintar Mais uma canção Proteger Ele é teu amor, podes querer Ele é teu amor, podes querer Lareira as chamas vão pintar Lareira as chamas vão pintar Ele é teu amor, podes querer 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 Ele é teu amor, podes querer